Estava ali dentro? Estava, dentro do circular 70. Você estava indo a trabalhar, volvendo, voltando? Não, eu estava fazendo um trajeto, eu estava indo para o trabalho, levando os documentos para o trabalho, aí aconteceu esse episódio. O que passou? Foi rápido, passou um articulado desse móvel lotado. Quando ele passou, a gente passou na lateral dele, aí foi o veeduto, caiu, estava na parte de trás, levantou a traseira dele, eu bati na porta e caí lá do outro lado, e as pessoas, desesperadas, gritando, socorro, me tiram daqui, batendo a janela, debatendo, e eu caí lá fora do ônibus. Você ficou fora do ônibus? Fiquei fora do ônibus. Na porta abriu? Não, eu que bati na porta, ela tem uma pressão, aí ela tem uma pressão, eu passei, a porta foi e fechou de novo. Estava cheio o ônibus? Mais ou menos, aproximadamente umas 13 pessoas.